Se eu te disser, não ouvido, que o fado me tem pedido, para ninguém o cantar. Por favor, guarda segredo, porque o fado está com medo, que alguém o queira matar. Anda tão envergonhado, que diz que já nem é fado, nem julga que o fado exista. Porque quem sente vaidade, em dar abrigo à saudade, já não pode ser fadista. E depois o fado diz, que não pode ser feliz, da boca de toda a gente. E que talvez, a meu lado, possa voltar a ser fado, como era antigamente. É por isso que eu lhe digo, que quando lhe dou abrigo, sinto o peito tão cansado. Que um dia, talvez consiga, que ao chorar, o fado fica, que quer voltar a ser fado. E é por isso que eu lhe digo, que quando lhe dou abrigo, Sinto o peito tão cansado, que um dia, talvez consiga, que ao chegar, o fado fica, que quer voltar a ser fado.